Olá, hoje eu quero mostrar alguns recursos que nós utilizamos na constelação gemelar para que vocês possam compreender os vídeos futuros. Nós utilizamos bonequinhos de madeira como esses, que simulam realmente representantes do nosso sistema intrauterino. Bonequinhos, bebês realmente, né, para que a pessoa possa entrar em contato como se fosse os irmãos intrauterinos. Bonequinhos de pano também utilizamos, vários tipos de bonequinho, né, mas os de pano porque a pessoa realmente pode integrá-los, né, e sentir a presença desses irmãos com ele. Almofadas e um véu que simula realmente a bolsa amniótica. Então, quando nós utilizamos esses recursos, a pessoa percebe que ela não estava sozinha, consegue entender como é que ela estava no útero, entender, isso é, ela olhava para o claro dentro da barriga da mãe, olhava para o escuro e entender também hoje na sua situação atual quem ela é e quem eram os irmãos do útero que hoje ela substitui por marido, irmão, pai, mãe, chefe, amigos. Isso traz uma ampliação da consciência e de quem ela é, podendo então fazer a diferenciação de conteúdos e não mais espelhar aquele amor profundo por aquele irmão em pessoas da sua relação, melhorando aí o nível de relacionamento atual.